O bloco de arrasto da Paraíba, o Muriçocas do Miramar, ganha as ruas daqui a pouco. A TV Tambaú e o portal T5 vão transmitir essa festa. E a gente vai direto para o nosso camarote, onde está o repórter João Tiago, que mostra como está a movimentação nesse momento. Boa noite. Muito boa noite, Aldo. Boa noite a todos os nossos amigos do Tambaú Notícias. A segunda edição. Hoje é a noite mais esperada do Carnaval. É a quarta-feira de fogo, quando o bloco Muriçocas do Miramar entra aqui na avenida, na Epitácio Pessoa e toma a Epitácio Pessoa. Só que esse ano o formato vai ser um pouquinho diferente. Isso acabou mudando tudo. Vai ter um palco principal, vai ter um palco lá na Praça das Muriçocas e os blocos que vão descer a Epitácio Pessoa. E como é que a gente vai ter um sistema de saúde garantido nesse bloco? Quem vai falar com a gente sobre isso é o Humberto Nascimento, que é diretor do SAMU aqui de João Pessoa, que vai explicar para a gente como é que vão ser distribuídas as ambulâncias, como é que vai ser distribuído todo o aparato de saúde oferecido para os foliões. Se alguém tiver alguma emergência, já tem como correr para o SAMU, né Humberto? É, boa noite. Com o novo formato que foi adotado pelo Assurso Antônio Miramar, tivemos que refazer o nosso plano operacional. Então, como o bloco vai ficar parado, a sua grande maioria, nós estamos com três unidades básicas e uma unidade avançada. Assim distribuída, uma aqui na lateral do antigo posto 99, na rua Antônio Rabelo, uma outra na José Liberato, uma no Pão de Açúcar, no estacionamento, e uma unidade avançada na Praça Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, quem precisar é só correr para uma dessas unidades. Com certeza, estaremos todos a posto, prontos para atender a quem precisar dos nossos serviços. Muito obrigado, Humberto, pelas informações. O pessoal já está chegando por aqui, Aldo. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações e você não vai ficar desatualizado. Continue acompanhando o Tambaú Notícias, segunda edição Aldo, é com você. Muito bem.